Aprendemos há uns vídeos atrás que se tivermos uma placa infinita, uniformemente carregada, ora vou desenhar aqui uma, não vou desenhá-la infinita, já vos digo porquê, que se tivéssemos uma placa infinita, uniformemente carregada, e vamos considerar que esta está carregada positivamente, o campo elétrico gerado pela placa é constante. Isto são os vetores do campo, devem ter todos o mesmo comprimento, o campo é constante, Vimos também que a intensidade ou a magnitude do campo é igual a 2 vezes a constante do Coulomb, vezes π, vezes a densidade de carga da placa. Portanto, se isto é infinito, antes disso, o que era a densidade de carga, lembram-se? Definimos a grandeza quando provámos que este campo elétrico é uniforme, mas o que é a densidade de carga? A densidade de carga é apenas o valor total da carga, o valor total de carga a dividir pela área, ou seja, carga por área. Mas reparem, o nosso plano é infinito. Para o nosso plano infinito, a área vai ser infinita. Por isso, se isto é um número constante, isto também vai ter de ser infinito. Portanto, é um pouco difícil trabalhar com estes números. Mas também sabemos que para um plano não infinito, com uma área finita, perto do centro do plano e no espaço próximo dele, podemos considerá-lo como que um plano infinito e uniformemente carregado. Ora, com isto dito, vamos ver se conseguimos conhecer algumas das propriedades do potencial elétrico e como o potencial elétrico e a carga se relacionam. Se nós tivermos duas placas paralelas, vou desenhar antes de explicar porque receio que a explicação vos confunda. Vamos então. Considerem estas duas placas. Imaginem que temos aqui duas placas. Esta placa, vou desenhar a outra numa cor diferente, e esta segunda placa. Ora, tem as duas o mesmo tamanho, ou seja, a mesma área A. Agora, vamos imaginar que coloco aqui uma quantidade de cargas cujo valor total é mais Q. Ou melhor dizendo, mais Q significa que esta placa está carregada positivamente. Poder ter desenhado uma série de sinais mais aqui. E vamos considerar que a carga desta placa é menos Q, ou seja, está carregada negativamente. Como vai ser o campo elétrico gerado entre estas duas placas? Ora, vai ser uma combinação do campo elétrico gerado por esta placa com o campo elétrico gerado por esta placa. E reparem, ambos os campos vão ser constantes perto do centro, assumindo que está a uma distância suficientemente pequena. Vamos considerar que está a uma distância D uma da outra. Se assumirmos que D não é muito grande, perto do centro, o campo elétrico vai ser constante. Por exemplo, esta placa verde vai gerar um campo e as suas linhas de campo vão ser assim, constantes perto do centro. Perto do centro vão ter este aspecto e depois começam a encurvar quando nos aproximamos das bordas. Mais uma vez, perto do centro é constante e depois as linhas começam a encurvar e a ter mais ou menos este aspecto. De forma semelhante, esta placa lilás vai gerar um campo elétrico constante e, como está carregada negativamente, as linhas de campo vão dirigir-se para a própria placa. As suas linhas de campo vão ter este aspecto. Perto do centro vão ser constantes, vão ser parecidas com isto. Podem ver que vão ter todas a mesma direção e comprimento. E nas bordas vão encurvar. A ideia importante é que entre as duas placas vamos ter o dobro de campo elétrico que teríamos com uma placa apenas. Então, vamos assumir que se nos localizarmos perto do centro das duas placas, onde o campo elétrico pode ser considerado constante, e vamos tentar descobrir a relação entre a diferença de potencial elétrico entre as duas placas e a área e talvez a distância entre elas. Então, sabemos que o campo elétrico gerado por cada uma das placas – vou usar a cor azul para fazer isto – para a placa de baixo, qual é a intensidade do campo elétrico gerado? Sabemos que é igual a 2kπ vezes σ. σ é igual à carga total, a carga total a dividir pela área. Portanto, Q sobre A, certo? Também sabemos que a intensidade do campo elétrico gerado por esta placa vai ser basicamente a mesma coisa. Como a carga é negativa, as forças elétricas vão dirigir-se no sentido da placa e podemos ver pelo desenho que as linhas de campo dos dois campos coincidem, têm a mesma direção. As linhas de campo da placa lilás têm a mesma direção e sentido das linhas de campo da placa verde. Portanto, a intensidade do campo da placa roxa é igual a 2kπq sobre A. Podemos ter posto aqui um menos em Q sobre A, mas nós já sabemos que as forças elétricas dos dois campos vão ter a mesma direção, por isso basta-nos somar as intensidades. Ficamos então a saber que a intensidade total do campo elétrico vai ser igual a 4kπq sobre A. Agora, já sabemos a intensidade do campo elétrico gerado entre estas duas placas. Vamos ver se conseguimos calcular a diferença de potencial elétrico entre este ponto, vou assinalá-lo numa cor que consigam ver, entre este ponto e este ponto. Como revisão, o que é a diferença de potencial elétrico? A diferença de potencial elétrico é a energia potencial elétrica por carga positiva para levar a carga aqui a partir daqui. Qual vai ser o aumento de energia potencial por Coulomb de uma carga situada aqui relativamente a esta posição? Se colocássemos aqui uma carga de prova positiva e normalmente as cargas de prova que usamos nestes exemplos vão ser sempre positivas, pensamos sempre no que aconteceria a uma carga de prova positiva. Uma carga positiva aqui vai mesmo querer dirigir-se a esta placa negativa. Apesar de mais tarde aprendermos que a maior parte do movimento em eletrónica e eletricidade é feito por cargas negativas. São os eletrões que se movimentam. Mas vamos imaginar que tínhamos aqui um ião positivo ou uma carga positiva. O potencial elétrico é uma medida de se uma carga positiva estivesse aqui qual seria a tendência para ser atraída para esta placa? Assumindo, claro, que a carga se consegue mover porque se houvesse aqui ar ou vácuo seria difícil ou mesmo impossível que a partícula se movesse cá para cima. Mas se ligássemos um fio onde as cargas podem ser conduzidas a partícula vai poder mover-se. A diferença de potencial elétrico entre dois pontos é uma medida da tendência para a partícula se mover de um ponto para o outro. Se dois pontos estão ao mesmo potencial a partícula não vai espontaneamente mover-se de um para o outro. Podiam quase imaginá-lo como uma pressão elétrica. Se calhar vou até fazer um vídeo sobre a maneira de compreender o potencial elétrico porque é uma grandeza cuja compreensão é essencial se mais tarde quiserem seguir engenharia eletrotécnica ou eletrónica. Mas voltando ao nosso exemplo sabemos que o campo elétrico combinado é igual a isto. Tem esta direção e a ponta para cima. Qual é? Qual é o potencial elétrico neste ponto relativo a este ponto? Ou qual é a diferença de potencial elétrico daqui para aqui? Bom, é igual à quantidade de energia por carga necessária para mover uma carga uma carga positiva vou mudar de cor daqui para aqui, certo? Lembrem-se, a energia potencial elétrica é a quantidade de trabalho necessária para deslocar uma carga daqui para aqui. E o potencial elétrico é o trabalho necessário por unidade de carga positiva. é melhor escrever isto. O trabalho necessário para mover uma carga daqui para aqui vamos considerar que é uma carga de um colom vai ser igual a um colom um colom vezes a intensidade do campo elétrico, certo? Estamos a contrariar o campo elétrico, certo? O deslocamento da partícula vai ser no sentido contrário ao do campo elétrico. Temos que aplicar uma força de intensidade igual e sentido contrário. A intensidade dessa força vai ser igual à intensidade do campo elétrico vezes a carga. Isto é, a intensidade da força colom vezes newton por colom carga vezes campo elétrico é igual à força que temos que aplicar, certo? Isto é igual à força. Depois, multiplicamos a distância pela intensidade da força força vezes distância como a carga é igual a 1 o trabalho necessário vai ser igual à intensidade do campo elétrico vezes D em Joule J de Joule. E então qual vai ser a diferença de potencial elétrico ou a diferença de voltagem entre este ponto e este ponto? Vamos chamar este ponto VA ponto A isto é um A e a este ponto B portanto VA menos VB que é a diferença de potencial elétrico que é também a diferença de energia potencial elétrica a dividir pela carga ou por carga unitária positiva. Aqui a carga é de 1 colom dividimos isto por 1 por isso ficamos com a intensidade do campo elétrico vezes a distância. A unidade vai ser Joule por Colom que é o mesmo que escrever volt. Certo? Isto é só a unidade. Bom isto vai ser igual a quê? A diferença de potencial elétrico que representamos por V maiúsculo. A diferença de potencial elétrico é igual à intensidade do campo elétrico que sabemos que é constante igual a 4kπ Q sobre A vezes a distância. e a distância entre as placas podemos ainda escrever isto de outra maneira. Vamos ver se conseguimos escrever Q em função de V. Se manipularmos um pouco esta equação obtemos que Q é igual a dividimos ambos os lados por 4kπd e multiplicamos por A. Ficamos com A sobre 4kπd vezes diferença de potencial elétrico. Por que é que isto é interessante? Por que é que eu tive este trabalho todo para obter esta relação? É que isto mostra que se assumirmos que a área das placas não varia isto é uma constante e isto também é uma constante e se assumirmos que a distância entre as placas também não varia podemos ver que há uma relação de proporcionalidade entre a diferença de potencial elétrico e o valor da carga combinada das placas. Este termo este termo que selecionei aqui tem um nome chama-se capacidade elétrica. Outra maneira de escrever esta equação se dividirmos ambos os lados por diferença de potencial obtemos que Q sobre V é igual a 1 sobre 4kπd vezes área sobre distância. Para uma determinada configuração e a configuração é definida pela área das placas e a distância entre elas para uma determinada configuração se soubermos o valor da carga das placas como por exemplo menos Q aqui e mais Q aqui posso saber a diferença de potencial elétrico entre as placas ou vice-versa. Se conhecer a diferença de potencial entre as placas e a sua configuração posso calcular a carga nas placas. Isto chama-se capacidade elétrica e a unidade no sistema internacional para capacidade elétrica é o farad. Se decidirem estudar a engenharia eletrotécnica isto é algo que vai tornar-se muito familiar. Outra coisa a querer chamar a atenção é a seguinte este termo aqui só para ficar a saber um pouco mais sobre a notação este termo este 1 sobre 4kπ 1 sobre 4kπ normalmente representa-se normalmente representa-se pela letra grega epsilon 0 e é a primitividade do vazio ou do vácuo. Talvez num vídeo futuro eu até explico melhor a razão do nome agora já estou a ficar quase sem tempo. Neste vídeo o que queria mostrar-vos era como podem calcular a diferença de potencial elétrico no que chamamos neste caso um condensador e que o condensador tem uma certa capacidade elétrica. Também queria mostrar-vos que podem imaginar a diferença de potencial elétrico como uma pressão elétrica. Qual é a tendência da partícula para se deslocar daqui para aqui? Se colocarmos um fio aqui como vou aprender mais tarde em vídeos futuros a carga vai deslocar-se ou na verdade as cargas negativas vão mover-se neste sentido e gerar corrente. Quando aprendermos um pouco mais sobre a eletricidade vamos fazer isso. Para qualquer configuração dada temos uma dada capacidade elétrica e se conhecermos essa capacidade elétrica e a carga das placas podemos calcular a diferença de potencial. Ou se conhecermos o potencial elétrico podemos calcular a carga das placas. Vemo-nos no próximo vídeo.